Música Toca de cabeça do Paulo Sérgio, chega até o Sandro Irochi No meio de dois, chegou bem o Adriano pra desarmar, bola voltou pro Figueirense Paulo Sérgio voltou pra frente, o Willian deixou pro Sandro Irochi Lá vem o Irochi, o drible pra cima do Adriano, mais um, bateu pro gol, que golaço! Gol! Gol! O Tor Figueirense! O São Paulo chegando com o Cacau, chute cruzado! Gol! O do São Paulo! Rapidamente vai tentar a resposta da equipe do Figueirense, sofreu o gol de empate, pode ir de novo na frente! Gol! Gol! O do Figueirense! Bom toque do Ailton, a bola chega até o Kleber, mais um toquinho à frente, pro Fabiano, ajeitou pro Luiz Fabiano, um drible, vai bater pro gol, encheu o pé! Gol! 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 O do São Paulo! Não tá vacilando lá o Edson Bastos na saída, né? Vem o São Paulo, vem pela esquerda, cruzamento do Fabiano! Gol! O do São Paulo! Gol! Gol! E aí Legenda Adriana Zanotto